Fala pessoal, nessa aula a gente vai estar fazendo só uma demonstração, tá, do CodeCommit, eu vou estar mostrando para vocês como é que é simples estar criando uma branch e editando os arquivos, tá bom? Então é mais para fins de realmente demonstração para vocês estarem visualizando, tá, lembrando que isso aqui é um curso de Developer Associate, onde é muito mais cobrado conceitos, tá, conceitos básicos de uso das ferramentas. Então vamos lá, já estou aqui na minha console da AWS, só lembrando que eu sempre utilizo o Norte da Virgínia, o que eu recomendo sempre, tá, então aqui ó, já tem o CodeCommit, aqui a gente pode estar buscando, tá, CodeCommit aqui, tá, guardar os códigos em repositórios Git privados, então eu vou estar aqui ó, criando repositório, então vamos lá, repositório 001, criado para aula de demonstração, então eu vou criar, ok, ele tem aqui as opções de ter o repositório, né, acessando via HTTPS, SSH, mas eu não vou estar fazendo isso, eu vou estar criando um arquivo, tá, então eu vou colocar aqui, este é o, é a primeira linha do nosso arquivo de, opa, de testes, de testes, então arquivo 1.txt, o autor Guilherme Teles, o meu e-mail, né, opa, Guilherme Teles.br, e beleza, então eu vou comitar as mudanças, então eu estou criando o meu primeiro arquivo, tá, então tá aqui ó, arquivo 1.txt, fui comitado pelo master, tá, tá isso, eu posso estar notificando aqui, criando uma regra ou gerenciando regras, e eu vou criar aqui a branch, né, então eu tenho uma branch, já a default, master branch, né, então eu vou criar aqui, branch name, branch 001, criar do master, então eu vou criar a branch, tá criada, né, e aí eu vou para voltar aqui no meu código, vou abrir o meu arquivo, vou abrir o meu arquivo, vou editá-lo, eu vou colocar esta é a segunda linha do nosso arquivo de, opa, testes, autor, então eu vou colocar Guilherme Teles, vou colocar o e-mail, opa, vou colocar o e-mail, eu vou mandar comitar, então olha, já foi comitado para master, né, e aí eu posso já diretamente aqui criar uma pull request, então eu vou colocar para, opa, para branch 001, que foi a que eu criei, a partir dessa master, então eu vou comparar, né, ó, não existem conflitos, tá, aqui ó, a diferença que ele está colocando é justamente essa parte que está aqui em verdinho, e eu vou colocar aqui, é, merge 001, e vou criar pull request, ou seja, ele vai comitar isso para um arquivo apenas, então não tem conflito, vou fazer o merge, então, fast forward, fazer o merge da pull request, e pronto, mudanças, está exata aqui a mudança, está aqui o commit, que foi justamente agora, foi feito por mim, não teve nenhum aprovador, e aí se eu vier aqui em commit, olha aqui ó, um minuto que eu adicionei o arquivo 1, e depois eu editei o arquivo 1, então eu clico aqui, vejo todos os detalhes, né, de que foi feito, e eu poderia estar colocando aqui o comentário, então é dessa forma que a gente pode estar utilizando o code commit.